Para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho, o Cine Palmas oferece 78 vagas de emprego em mais de 50 diferentes ocupações. São vagas para auxiliar de linha de produção, corretor de imóveis, encarregado de frios, garçom, gerente de mercearia, recepcionista atendente, representante comercial autônomo, polidor de mármore e granito e operador de empilhadeira, entre outros. Para se candidatar a essas e outras vagas, é necessário comparecer ao Cine Palmas em uma das unidades do Resolve, munidos de carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de endereço. O Cine Palmas também funciona no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego, das 13h às 19h, na marginal oeste da TO 050, na altura da quadra Arce 115, próximo ao terminal rodoviário. Para acompanhar a relação de vagas abertas para Palmas sem sair de casa, basta usar o aplicativo Cine Fácil, disponível para download no Google Play gratuitamente.